Que raios de outbound, out o que? Bound? Que negócio é esse? É Daniel Bounds? Caraca, Daniel, saudade desse cara. Não, não é. Se você também quer saber o que é outbound, esse vídeo é pra você. O que acontece? Toda vez que a gente faz uma campanha que interrompe as pessoas, a gente chama isso de outbound. É de você ir à caça, de você ir em cima da pessoa. Quando você faz uma estratégia de atração, a gente chama isso de inbound. Eu tô trazendo o prospect até mim. Processos e estratégias e marketing outbound significa você criar estratégias pra caçar oportunidades, pra ir atrás do teu lead. Tanto campanhas de TV ou campanhas de mídia paga, são campanhas que interrompem as pessoas e, consequentemente, é uma campanha de outbound. Mas o que mais se popularizou no mercado de vendas é criar fluxos de prospecção com o objetivo de gerar oportunidades qualificadas. O que você tem que pensar se o outbound é pra você ou não? Cara, se você tá indo atrás de empresas com um ticket médio superior a mil reais, se você trabalha com receita recorrente, se você trabalha com empresas que têm rastro digital, ou seja, que usam site, que estão nas redes sociais, se você consegue resgatar informações sobre elas, o outbound pode ser um excelente canal de aquisição pra você. Eu costumo falar que no inbound é como se você estivesse pescando de rede. Quando você joga a rede, você traz alguns peixes interessantes, mas normalmente você vai trazer peixes menores. Já no outbound, a grande analogia é que você está pescando de arpão, você tá indo atrás de um peixe específico. Se você precisa de um ataque cirúrgico, você tem 10 contas estratégicas que você quer trazer, tem um mercado que você sabe que tá sendo o maior estilo, o outbound é muito eficiente. Agora, você precisa de processo, você precisa de estratégia e você precisa de tecnologia pra conseguir fazer o outbound de maneira escalável. Primeiro ponto, aqui no canal você vai ver vários vídeos sobre isso, é você saber claramente quem é o teu cliente. A gente chama esse cara de cliente ideal. A partir do momento que você entender o que é o teu cliente, é você entender quais canais você vai usar pra acessar ele. Esse cliente usa e-mail, esse cliente usa telefone, esse cliente tá no LinkedIn. Então, entendi quais são os canais de acesso que eu tenho pra ir em cima desse cara. Por último, é você criar o que a gente chama de fluxo de prospecção outbound ou fluxo de cadência. Diferentes atividades que você vai usar para tentar contato com o cara. O que acontece? Pra você falar com uma oportunidade qualificada, você precisa tentar em média 6 vezes. Quando você não tem um fluxo de prospecção, o teu time tende a fazer uma tentativa e depois disso desiste. Então, quando você tem um processo de prospecção, você vai garantir que todas as oportunidades vão ser tratadas da mesma forma. E uma outra coisa que veio oriundo dessa questão da gente prospectar, foi a especialização de função. É você ter uma pessoa responsável por prospectar e uma pessoa responsável por fechar. Normalmente, a gente chama esse cara da prospecção de SDR. E o cara que fecha, a gente chama esse cara de closer, ou representante de venda ou executivo de vendas. Então, quando você separa as duas, normalmente você vai ter mais produtividade. Porque quando a gente faz só uma coisa, a gente faz mais bem feito. Me conta, hoje você tá fazendo prospecção outbound? Comenta aqui embaixo. Esse vídeo foi útil pra você, deixa seu like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve e... Vem comigo!